Te trago da minha terra Belém invade a Baía do Guajará, como proa de barco, navegando em direção a outra margem. Ali, contemplando a cidade, a floresta. Cidade e floresta trocam olhares desde 1616, quando Santa Maria de Belém do Grão-Pará foi fundada pelos colonizadores portugueses. A Baía de Guajará, formada pelas águas dos rios Mojú, Guamá e Tocantins, envolve parte da cidade e a floresta cerca a baía. Água e mata convivem no estilo amazônico. Há furos e garapés, ilhas, praias, gente. Somente no território da cidade são 39 ilhas. Algumas ainda desabitadas. Outras abrigam os ribeirinhos, personagem típico dos rios da região. Há muitas praias e um espetáculo raro. Os rios trazem ondas. Belém jamais se separou da mata e a mata jamais deixou de estar por perto. Uma parceria que produz o verde e a reinvenção do verde. A chuva que sempre vem como vizinha cordial. Os barrancos e os casebres dos ribeirinhos. O peixe, o fruto, as luzes, as muitas claridades do sol. Desde quando chega até quando parte. Na boca da noite. Na mata há o silêncio, a quietude, o equilíbrio. Esconderijo de matintas e gurupiras, mas que foram também dos cabanos, nos preparativos para tomar o poder. As águas dos furos e garapés estão sempre calmas. Salvo na passagem do homem, na queda do galho, no salto do peixe e na brisa que costuma correr sobre elas. E de repente, Belém cidade. Bem ali adiante, em pleno rio, em plena selva. Improvável, irreal, invasora e amiga, assustadora e bela. Aqui, tão perto e tão distante da calmaria da mata, dos restos de chuva, dos rios distraídos, vive a metrópole una e diversa. Implacável. Selva dentro da selva. Gente agitada. Não mais a calma do ribeirinho. A placidez das canoas cede lugar ao trânsito intenso. Os edifícios substituem árvores centenárias. As folhas caídas dão lugar ao asfalto hostil. Metrópole apressada, mas sem descuidar de suas virtudes e problemas. Moderna, sem perder inteiramente um certo ar de província. Global, sem abandonar o patrimônio de sua história e de sua cultura. Nos laços com o passado, Belém preserva sua memória e identidade através da arquitetura, dos costumes, da música e dança, da culinária, das manifestações populares, do teatro, da literatura, do artesanato, da religião. A cidade convive com os confortos e defeitos da modernidade, mas não esquece a outra margem. Preservando sua origem nos grandes espaços urbanos, em bosques, em praças. Nas feiras, as frutas de todas as cores. Nas avenidas, os túneis de mangueiras plantadas no início do século. Belém foi fundada em 12 de janeiro de 1616 pelo comandante militar português, Francisco de Caldeira Castelo Branco. Hoje, o Forte do Castelo marca o local onde a cidade nasceu. Em volta àquela época, habitavam os índios Tupinambá. As hostilidades não demoraram a acontecer. Bem cedo, os índios descobriram as intenções do colonizador branco e fizeram a opção pela liberdade. Decididos a destruir o inimigo, atacaram o Forte no dia 7 de janeiro de 1619. Um avanço heróico, mas suicida. Quando o dia terminou, 2 mil índios estavam mortos, inclusive Guayamiaba, o Tuxágua. A cidade começou a crescer a partir do Forte do Castelo e ainda hoje, na cidade velha, guarda os traços dos primeiros tempos. Ruas estreitas, o casario, as igrejas, calçadas em pedra de liós. No entorno do Forte, está concentrada a maior parte da história antiga da cidade e de suas lutas libertárias. O massacre dos Tupinambá ocorreu aos pés do castelo. Hoje, ali está ao ver o peso. Doca onde aporta embarcações típicas da região, trazendo produtos do interior, principalmente peixe. Com o tempo, outras construções vieram ocupar o espaço em volta do primeiro núcleo. Os mercados de peixe, inteiramente de ferro. E o de carne, também com ricos detalhes em ferro, construídos no início do século. Bem próximo, dois marcos da história política do Estado. O Palácio Lauro Sodré, que sediou o governo do Estado e hoje é museu. E o Palácio Antônio Lemos, parte ocupada por museu e que também abriga a prefeitura da cidade. Se os índios Tupinambá fracassaram na luta para tomar o Forte no dia 7 de janeiro de 1619, 216 anos depois, em 1835, também no dia 7 de janeiro, os revolucionários cabanos tomavam a cidade de Belém. Sucederam-se três governos cabanos. A repressão do governo central começa em maio de 1836, pouco mais de um ano após a tomada do poder. Somente em 1840 cessaram as hostilidades após uma caçada impalacável e cruel aos revoltosos por todo o território paraense. 30 mil homens estavam mortos. A luta continuou, todavia, pela anistia aos revolucionários com restituição de seus direitos. Quanto ao sonho cabano de liberdade, este continua vivo no coração do povo. A Europa voltou a desembarcar aqui no início deste século. A riqueza produzida pela borracha deixou suas marcas na cidade. Prédios antigos de extraordinária beleza sobreviveram e hoje misturam-se às modernas construções erguidas nas últimas décadas. Ruas largas, grandes espaços públicos, relembram a Belém progressista de outrora, que foi a pioneira em instalação de serviços públicos. Belém tinha água encanada e esgotos, energia elétrica, telefone, ruas calçadas. Companhias de teatro e ópera vinham da Europa para apresentações exclusivas no Teatro da Paz. Belém vivia o refinamento, mas não esquecia suas origens e tradições. A procissão do sírio continuava, uma vez por ano, como até hoje, desde 1793. Sempre no segundo domingo de outubro, o paraense reforça sua crença na Santa Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Até o final dos anos 50, Belém viveu isolada, apurando seus costumes, cultura e tradições herdadas dos nativos e dos portugueses principalmente. Um dia, chegou a Belém, Brasília. A Belém calma, de população pequena, de poucos veículos e muitos espaços, foi cedendo aos avanços. Nos anos 70, foram implantados os grandes projetos para a Amazônia. E Belém, que não foi chamada a decidir, herdou as consequências de muito autoritarismo e erros. A cidade ficou mais distante ainda da outra margem, onde está a floresta, onde está a origem, o princípio. Mas o povo não perdeu a alegria, a vocação pela expressão de sentimentos e pela liberdade. O Belém se canta, dança e faz grandes espetáculos populares. A cidade estava, e ainda está, fora de sua rota original. Deixou de navegar como um barco que corta as águas calmas de um igarapé. Forçada a tanto, vinha negando seus princípios. Não vivia mais em comunhão com a mata, a natureza. Mas a volta começou. Belém procura um reencontro com a harmonia perdida. São passados 379 anos do Levante dos Tupinambá. Outros 163 anos se passaram desde o Levante dos Cabanos. Hoje, sem sangue ou morte, o povo outra vez tomou a cidade. É o terceiro Levante. A terceira tomada de Belém. E o cheiro, a cheira do tacacá. Meu amor, atabaladeira e embalança à beira do rio-mar. Belém, Belém, acordou a feira, que é bem na beira do Guajará. Belém, Belém, menina morena, vem ver o peso do meu cantar. Belém, Belém, és minha bandeira, és a flor que cheira no grão-pará. Belém, Belém, do Paranatinga, do bar, do parque, do bafafá. Belém, te vi, sabe a palmeira, não, não baladeira, deixa voar. Belém, Belém, acordou a feira, que é bem na beira do Guajará.